O Corpo Rio Tudo legal pra começar Chama o Corpo para lá Chama o Corpo para cá O Corpo Rio Tudo legal pra começar Agora venham comigo pra conhecer o Pequeno O seu Renato, o professor já vai chegar pra lhe explicar E os defeitos, o seu Renato logo nos corrigirá O seu Renato, o professor já vai chegar pra lhe explicar E os defeitos, o seu Renato logo nos corrigirá Aprende-la leçon, dança-le baiom Alô, se dançam, aquecepom Aprende-la leçon, dança-le baiom Alô, se dançam, aquecepom Um, dois, s'il vous plaît Montre-me à Chari que você vai dancer Um, dois, s'il vous plaît Montre-me à Chari que você vai dancer Chama o Corpo para lá Chama o Corpo para cá O Corpo Rio Tudo legal pra começar Chama o Corpo para lá Chama o Corpo para cá O Corpo Rio Tudo legal pra começar O seu Renato, o professor já vai chegar pra lhe explicar E os defeitos, o seu Renato logo nos corrigirá O seu Renato, o professor já vai chegar pra lhe explicar E os defeitos, o seu Renato logo nos corrigirá Aprende-la leçon, dança-le baiom Alô, se dançam, aquecepom Aprende-la leçon, dança-le baiom Alô, se dançam, aquecepom Um, dois, s'il vous plaît Montre-me à Chari que você vai dancer Um, dois, s'il vous plaît Montre-me à Chari que você vai dancer Aprende-la leçon, s'il vous plaît Montre-me à Chari que você vai dancer Aprende-la leçon, s'il vous plaît Montre-me à Chari que você vai dancer